Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. O Edel Somora Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Para as suas angústias e as grandes loucuras do seu coração. Para as suas angústias e as grandes loucuras do seu coração. Você tanto pedia que eu não trocasse você com ninguém. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora. Léo Gim, de Pádua para o Brasil, cantando uma música do Edel Somora.